O governo federal revogou a portaria que alterava as regras para jornadas de trabalho durante feriados. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, um novo documento será publicado ainda esta semana, mas só entrará em vigor a partir de março do ano que vem. A nossa portaria será refeita com a validade a partir de 1º de março. Primeiro, neste período, haverá um grupo tripartite de negociação para a construção do acordo nacional de preferência, convenção nacional, podendo, à escuta, aos territórios, cada ente federado, enfim, sempre respeitando as particularidades das leis municipais. Imagino que isso traz luz à verdade do objetivo da portaria e tire qualquer insegurança.